E agora é hora de abrir espaço para a bronca da comunidade, atenção, donos de bares e restaurantes do bairro Coroa do Meio aqui na capital reclamam dos transtornos causados por conta da paralisação de uma obra e são muitos os transtornos e aí quando a comunidade não consegue resolver diretamente com o órgão público procura o balanço geral pra gente mostrar que intermediar uma solução. A Aline Aragão já está lá ao vivo, vejo que ela está de botas, galochas pra se proteger aí da água da chuva. Aline, conta pra gente quais são os transtornos por aí, é com você ao vivo. São muitos os transtornos, viu Tamires? E como você falou, só mesmo de galocha pra caminhar por aqui quando chove porque olha só a situação. Isso aqui, gente, era pra ser um cartão postal de Aracaju. Nós estamos na Orlinha da Coroa do Meio, na Praia dos Artistas, um local bastante visitado, mas qual é o turista que vai chegar e querer ficar no lugar do jeito que ele está aqui? Uma obra aí bastante esperada pelos donos de bares aqui, pelos comerciantes, mas que está parada aí há muito tempo. Eles esperam, ó, a infraestrutura, a pavimentação, eles esperam melhorias pra isso aqui, pra que atraia o turista, pra que o comércio aqui funcione com força, com vontade, que atraia muitos turistas. Não desse jeito, não é isso que a gente quer ver. Eu vou pedir pro Cleones me acompanhar, porque os comerciantes, donos de bares, estão aqui do outro lado, ó, pra falar com a nossa equipe. Vamos caminhando devagarzinho pro lado de lá, onde essa obra começou, onde ela deveria, né, ter começado, porque ela começou no ano passado. Eles me disseram aqui que no mês de novembro ou dezembro, mas não saiu do lugar, está abandonada, segundo os comerciantes. Vamos caminhando, gente, com cuidado, ó, tem muita água aqui. Imagina a dificuldade, né, tem lama, tem água, tem mato, pedra, pra passar por aqui é com muita dificuldade, principalmente quando chove, que é a situação de hoje, mais cedo a gente mostrava aí os transtornos da chuva, e aqui a situação quando chove fica mais complicada. E aí a gente chega nessa área aqui, uma área onde tem um estacionamento, onde já foi muito visitado e hoje está abandonado por conta dessa obra inacabada, essa obra abandonada. Ali na frente, Cleones, mostra ali, é um canteiro de obras, pessoal, é isso? Um local ali, um canteiro ali de obras, um local onde foi reservado para os trabalhadores, tem uma placa também, alguém teve lá pra olhar aquela placa, o que é que tem lá na data? Tem escrito que o início seria 3 de 5 de 2021 e o término da obra 27 de 2 de 2022. Só que a obra começou em outubro e parou em dezembro. Então bora lá. Bom dia, como é seu nome? Luiz. Luiz. Ó, o Luiz esteve lá pertinho pra olhar a placa, eu não sei se dá pra você mostrar, Cleones. Essa obra, então, ela começou em outubro e parou? Parou no final de dezembro, antes do ano novo. Entre Natal e Ano Novo parou e aí não teve mais nada, ninguém aqui. Inclusive recolheram tudo, máquina, não apareceu mais ninguém pra fazer mais nada aqui. Ninguém deu uma satisfação? Ninguém explicou por que a obra estava parando? Não, simplesmente foram embora e não comunicaram nada pra gente. Obrigada, Luiz. Eu vou conversar com a Shirley também. Chega pra cá, Shirley, pra gente conversar, que eu quero mostrar. Cuidado aqui com a água, pro lado de cá, pra gente mostrar esse descampado todo aqui. Podem vir todos vocês pro lado de cá também, é bom que a gente mostre. Todo mundo veio pra cá cedinho pra conversar com a Tevieta lá e pra falar sobre essa bronca aqui. Porque era uma obra muito esperada por todos aqui, né? Porque ia trazer melhorias, ia trazer o turista pra essa região e, infelizmente, isso não aconteceu. Bom dia, Shirley. Bom dia, bom dia. Realmente não aconteceu. E a gente ficou praticamente abandonado, isolado. Porque, pense bem, você tá num hotel, você quer vir pra praia, como que você vai... Não tem acessibilidade, os carros ficaram todos encurralados, e quando chove, montou essa água toda. Então, como que o turista vai chegar? Não tem como. Você viria? Bem difícil, né? Não vem, não tem como. E todos nós estamos prejudicados. Entendeu? As vendas caíram, os turistas sumiram. E até os moradores aqui da Redondeza, da própria Coroa, Atalaia, também não vêm. Porque não tem. Não tem acessibilidade pra um deficiente, pra uma mãe com um carrinho de criança. Os carros também não têm acesso direito. Então, tá tudo assim, ó, abandonado, gente. Olha, essa é a nossa realidade aqui. Essa é a nossa realidade. É triste, cara. É triste. É a nossa realidade que a gente tá vivendo todos os dias. na expectativa do turista chegar, na expectativa da casa cheia. E é frustração, porque não vem. Então, em vez de nos beneficiar, nos atravalhou, nos prejudicou a todos. A todos. Uma obra muito esperada, né, Chico? Muito esperada. Muito esperada. Assim, é de partir o coração, porque são vários bares aqui. E todos eles, com o seu propósito de receber bem, de estar bem. E a gente não tem isso. O comerciante se prepara, né, se programa, se planeja, mas não tem a estrutura que é necessário para receber bem o turista. Então, falta aí essa atenção do poder público, né, para que olhe por essa população, por esses trabalhadores, por esses comerciantes daqui da orla da Coroa do Meio. Eu vou ouvir rapidinho, Cleones. Chegue aqui rapidinho para a gente ouvir só. Começa o senhor. Como é o seu nome? Kleber. Kleber. É uma situação muito desagradável para todo mundo que tem comércio aqui. Na verdade, é uma situação caótica, né? Estamos vendo, é um canteiro de obra inacabado. Acabaram realmente com o estacionamento. Não estamos falando ainda, mas vamos falar agora sobre esgotamento sanitário, que não vai ser feito, a verdade é essa. Os bares hoje, essa sequência de bares, restaurantes, já sofrem com entupimento, com tudo. Ou seja, segundo o poder público, vai deixar isso aqui, um cartão postal, que não está, está um caos, e não vai fazer o básico, que é o esgotamento sanitário. Todos aqui pagam seus devidos impostos, têm seus devidos funcionários. Pagam esgoto, pagam tudo, e não tem nada. E estamos vendo isso aqui. O que está percebendo é que o estacionamento hoje não existe, foi totalmente inviabilizado. Falamos, sim, de turista, mas o foco também é o público daqui. Quem é que vem se não tem onde guardar um carro, se não tem acesso? O poder público, como um todo, sempre exige aos empresários acessibilidade. Agora vem a pergunta, cadê a parte deles? Obrigada pela atenção, obrigada a todos vocês aqui pela participação. Bom, nossa produção entrou em contato com a assessoria da Imurbe, responsável pela obra, uma obra orçada em cerca de 4 milhões, que segundo eles estão abandonadas, e a gente está vendo aqui que está abandonada, e estamos aguardando aí. A assessoria ficou de enviar uma nota para a nossa produção, a gente fica aguardando. Tamires. O repórter cinematográfico Cleone Santos estava mostrando agora há pouco a placa relacionada à obra, ele vai focar novamente para a gente, por favor. E ali naquela placa tem exatamente a data para o término da obra. Eu observei bem a data para o término da obra, ele vai mostrar lá, ele está caminhando ao vivo, é no dia 27 de fevereiro de 2022, ou seja, essa obra realmente já era para ser entregue. Olha lá exatamente o nosso repórter cinematográfico focando início da obra, 3 do 5 de 2021, término da obra 27 de fevereiro de 2022. O valor total da obra, 4 milhões, 133 mil reais e alguns reais e centavos ainda ali. Então, a população quer a conclusão da obra e continuamos aguardando a resposta.